Foram poucos dias de relacionamento. Vilma e Raimundo moraram juntos por apenas um mês e meio. Tempo suficiente para a diarista levar um prejuízo de 45 mil reais. Tudo por acreditar no que ela achava que seria o amor da vida dela. Me apaixonei por ele, porque ele era... Ia lá em casa, ele me cativava, né? Sempre me tratava bem. E eu muito carente. Hoje, Vilma mora de favor nesta casa simples que fica no município de Trindade. Ela até tinha um imóvel próprio registrado no nome dela, em Senador Canedo. Só que na época, o Raimundo disse o seguinte. Vilma, vamos vender essa casa, comprar um carro e investir num negócio próprio. Ela, apaixonada, resolveu aceitar a proposta. Eu ajudo você a vender a casa. Já tem uns contatos aí. Eu falei, bom, legal. Vendeu a casa com quatro para cinco dias, comprou o carro, mudamos. Foi, assim, uma coisa acelerada. Vilma tem os documentos guardados até hoje. Este contrato foi assinado entre ela e o ex-companheiro referente à venda do carro no valor de 40 mil reais que Vilma havia comprado com o dinheiro da casa. Só que ela nunca recebeu o dinheiro. Compramos o carro. Nós compramos o carro. Eu morava no Canedo ainda. Vimos. Depois nós estávamos aqui, nós compramos essa cadeira. Só que ele falou assim, ó, deixa eu no comando. Tirou 20 mil. Falei, 20 mil? Para que? Não. 20 mil, viu, irmã? 14.700 de cadeira, 5.300 para a despesa, porque tem despesa para fazer. Vilma e Raimundo se conheceram em 2010. Ficaram juntos por alguns dias, mas o relacionamento não deu certo. Em 2019, ele voltou. Disse que a amava muito e que queria casar com ela. A diarista aceitou o ex de volta e foi aí que tudo aconteceu. Raimundo foi embora e parou de responder as mensagens de Vilma. Já tem mais de um ano que eles não se falam. Ela então procurou a polícia e registrou uma ocorrência. Eu só registrei a ocorrência depois que ele foi embora e cortou o contato comigo. Falei, ih, meu Deus do céu. É golpe. Neste caderno estão anotações feitas pelo próprio Raimundo. Ele anotava tudo sobre os negócios do casal. Agora, Vilma ficou sem a casa, sem o carro e sem o dinheiro.